O Extracampo de hoje veio até Trindade para conhecer o talento diferente de alguns jogadores. A gente ouviu dizer que tem um grupo que faz um som bacana nas concentrações. O grupo é Vitor Rossini, Wellington e Dinei. Como é que é? Vocês fazem uma batucada lá sempre nas concentrações? Que tipo de som que vocês tocam lá? De vez em quando a gente se reúne lá, toca um sertanejo, a gente faz bastante reunião na concentração, um GP lá falando da palavra, a gente canta bastante louvor também, mais esses ritmos. O Wellington é o guitarrista da turma. Eu arranjo um pouquinho lá no violão. No violão, o Dinei solta a voz. É, eu só acompanho você, ele é o que canta, eu só vou acompanhando mesmo. Tá certo. E a gente escolheu esse visual todo bonito, muita natureza, não foi por acaso. É porque tem um pescador aqui no grupo, a gente vai conhecer o talento do Tiago. Você gosta de pescar, Tiago? Com certeza. Aproveitando as folgas, descontrair um pouco aí, a gente tá aqui nesse pespag. A escolha das músicas levou um tempinho, sempre com muita brincadeira. Hoje eu não saí de casa, não vejo nada. Essa é uma conhecida, eu que tô esquecendo, eu que não sei o que é. Conhecida pra ver o nome aí no... Domingo na praça? Até que o atacante Dinei soltou a voz e mostrou a afinação. Enquanto eles ensaiam mais um pouquinho, fomos colocar o goleiro Tiago em ação. Ele conta que o contato com a natureza vem desde a infância no interior de Minas. Sempre gostei de pescar, cavalo, montaria, essas coisas é comigo do interior. Hora de preparar a isca. É bom você esconder o anzol todinho, senão os peixes é mais inteligente que a gente. Isso é o momento de você ter paciência, pensar na vida. Não é igual eles falam, tá nervoso? Vai pescar. Vai pescar. Não demorou muito e... Pegou, agora pegou. E é grande, viu? Só tem paciência agora pra cansar ele. E foi longa a batalha pra trazer o peixe. E finalmente ele retira o troféu. Se a pesca é esportiva, Tiago devolve o peixe e voltamos pra ala dos cantores. Então, eu queria saber como é que funciona esse grupo musical dentro do Trindade, nas concentrações que vocês se reúnem, vai pro quarto de um, como é que funciona isso? Então, no meu quarto lá é o atacante Gletson, né, que tá comigo. A gente faz uma dupla lá também. O Dinei fica mais difícil, né, fora da concentração, porque ele mora até aqui perto, aqui do pesqueiro. Então, fica mais complicado. Mas nas concentrações, assim, a gente reúne lá no quarto. Vem até mais gente tocar, né, Beto? Vem mais pessoas lá tocar com a gente. Eu tenho que ver o quarto de cafarra lá, né? Eu escuto eles cantarem, aí eu já vou pra lá. Aí vai todo mundo. Aí um vai cantando, outro vai jogando videogame e vai indo. Conversa vai, conversa vem. Teve uma história interna do clube bastante engraçada. É o muso do tacão, né? Só que é da feiura, né? Não é da beleza. Pode falar os nomes? Não, não pode, não pode. O que que tem? Ah, se não o Williams, eu tenho que ficar braço. Escapou aí. Escapou, pô. Aí todo mundo votou, deu o bilhetinho, aí teve um empate, né? E aí um ex-companheiro nosso que estava no clube, o Dedé, fez uma ligação e decidiu que o campeão era o Williams, né? Então foi pra ele o troféu. Deu um empate técnico. O Williams e o Romário. O Romário. Mas foi organizado, troféu, camisa. Ele carrega o troféu onde ele vai agora. E eles são ecléticos no gosto musical. Vitor Rossini escolheu um sertanejo góspel. Você vai me ver, meu filho do que eu mandar. Você vai beber da água que eu faço jorrar. E teve também rock nacional. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir. 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 E aí